Quem que tinha falado de Chico Buarque, tá? E ainda não lembro quem que falou, mas... Ah, eu vou fazer uma do Chico Buarque totalmente fora da casinha, então. Porque a gente tava tocando samba, tava tocando choro, então vou fazer uma do Chico Buarque diferente. Vou até afastar aqui, ó. Nada como um tempo após o contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando e resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prene de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do mingo e de cócegas. Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E nada como um dia após o outro dia pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando e resmungando até quando não, 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 não. E como já dizia Jorge Maravilha, prene de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta, ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do mingo e de cócegas. Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Manja tarde gigante, você não gosta de mim. Não, 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 mas sua filha gosta. Mas sua filha gosta. Mas sua filha gosta. Pisca, belisca, petisca, arrisca e enrosca. Ela gosta, frente, de lado, de coça, de lado, de frente, de lado, de coça, de lado, de frente, de coça. Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta. Chico Buarque, eu quase não vejo as pessoas tocando essa música também do Chico.